E é cruzado YouTube, eu sou o Felipe Gabriel e bem-vindo a mais um vídeo e hoje vamos reagir MrBeast de 1 a 100 anos de idade lutando por 500 mil Luciano Wu que tá diferente, né? Vamos lá, vamos reagir ao vídeo dele Atrás de mim tem 100 pessoas Lá ele Tem pessoas atrás dele Essas pessoas tem desde 1 até 100 anos de idade Caraca E eu prendi cada uma delas dentro do seu próprio cubo de vidro A última pessoa a sair do seu cubo vai ganhar meio milhão de dólares O desafio oficialmente começou, vamos ver qual idade é a melhor Tô representando os 31 Tenho a melhor vista e a melhor motivação Será? Pro melhor? Eu tô bem aqui A minha filha faz 3 anos esse sábado Caraca Meu papai te ama, isso é por você 69 Não, caraca, tipo, eu acho interessante que a galera topa participar e fala Ah, isso aqui é participar de um vídeo? Oxi, vamos lá Pra ganhar dinheiro, tô dentro Jovem, eu tô aqui pra ganhar Boing, boing, boing Qual sua estratégia pra ganhar o desafio? Não esqueçam, tem mais de 300 câmeras espalhadas literalmente por todo lugar Então vamos monitorar cada movimento Uma das primeiras coisas que reparei foi que as crianças têm uma estratégia maluca A minha estratégia vai ser fazer muito barulho Aí as pessoas não vão conseguir dormir e vão querer sair Eu não acredito que isso tá funcionando mesmo Galera, nossa, ele tá gastando milhões de dólares Aí, nesse vídeo, ele vai ganhar o triplo As pessoas idosas não aguentaram e começaram a sair logo de cara Já saiu 10 pessoas só de brincar Sabe 5, ó Nossa, não é? Até algumas das crianças saíram por causa disso Ele tá fazendo suspense Você queria o dinheiro? Então por que a gente saiu? Eu tenho boas notícias O senhor durou mais que uma criança de um ano É, não, qual é? Acha que vai ser fácil? Eu sou veterano da segunda guerra Aguentou a guerra, aguentou tudo, filho Agradeço pelo serviço, obrigado O desafio começou há algumas horas e 10 pessoas já saíram Então decidimos deixar ele sozinhos Pelo resto da dia Isso fez ainda mais gente sair Eu quero ir pra casa Eu quero ver meus filhos Tchau Tenho que ir pra escola Só não acho que é pra mim com essa idade Participou no nosso tag de dinheiro O uniforme dele está padronizado Tipo rola de seis, tá ligado? Sério? Mas algumas pessoas estavam determinadas a ficar Eu tô aqui pela minha família Eu quero pagar a faculdade da minha irmã Eu apostei com um dos meus netos Estou aqui pra mostrar pra ele Como sou forte aos 70 anos Não preciso de estratégia Fico aqui até o Natal Caraca, é Papai Noel Dia 2 É o começo do dia 2 e só 76 pessoas ficaram Vamos ver como é que tá o senhor de 100 anos Como é que tá? Tô acordado Tá começando o dia 2 Vai querer continuar ou vai querer sair? Eu acho que vou sair É algo que a minha família nunca vai esquecer Lutou numa guerra mundial e competiu no vídeo do Mr. Beast É, filho Acabou demais Começando o dia 2, tô me sentindo bem A grana tá bem ali, tá quase ao meu alcance Tá pertinho, tá pertinho Como é que você desenhou tudo isso? Usei batom Eu sempre acho incrível como as pessoas matam o... Caraca, gastei milhões de dólares pra você pintar minhas vidas com batom De resistência Uns desenham com desodorante e outros construem fortes com travesseiro Vou dar a oportunidade de levar esse desafio ao próximo nível Já se passaram 24 horas e tá na hora de votar Em cada um dos quartos podem ver um botão verde e um botão vermelho Se a maioria de vocês apertar o botão verde, fazemos um desafio Mas isso vai eliminar muitos de vocês Se a maioria apertar o botão vermelho, não fazemos E vamos continuar normalmente O da hora que, tipo, a dublagem, mano É melhor que esses programas de TV, tá ligado? A dublagem encaixa nos caras Pra que correr riscos desnecessários? Não, exatamente Tô pronta pra fazer alguma coisa Vou tirar uma galera daqui Verde é pra ter um desafio Vermelho, ok Revere os resultados 63 pessoas votaram pelo desafio e 13 contra Tô preparado pra jogar hoje O desafio é o jogo dos copos Mas deixamos um pouquinho maior Um pouquinho? Tamanho Três copos Nola e Chandler, podem mexer os copos Quem lembrar onde a bola está Vai seguir no jogo E o restante será eliminado Vota menos copos Vocês são tão gatos É difícil me concentrar nos copos Você já tinha visto alguém tão focado assim? Ô cara, paralisadão Ah, mas também ficou mexendo pra caralho O que é aquilo ali? Você é um traiçoeiro Não, não, não vou cair nessa Deu certo, senhor de 82 Tem alguma ideia de qual é o copo? Eu não faço ideia Acho que vai ser na sorte Algumas pessoas perderam a bola de vista E precisaram confiar nos vizinhos Pra saber a resposta O que você acha? Ô meu Deus Ei, você acha que tá no... Quando você soubesse que tava no... Mano, tá no meio Vi que ele colocou no meio A gente chegou num consenso aqui Nova estratégia Que? Nós vamos falar o copo certo Quando perguntarem A gente diz uma cor diferente Confio no pessoal Acho que eu tô bem Eu tô nervosa Não quero ser expulsa Eles estão olhando os copos A uma hora sem parar Caraca Se ainda souberem qual copo tá com a bola Vai ser muito impressionante Pessoal, preciso que façam seus votos Apertem o botão aliado Com o copo que escolheram Não sei em quem confiar Verde! Ele disse vermelho Vermelho Já que só três pessoas Escolheram verde Nolan As três pessoas estavam certas E elas não estavam A maioria escolheu azul Será? Vamos ver se estão certas E... E elas estão! Isso! Ai, meu Deus! Isso! Não acredito A gente tá fora No final do desafio Do dia 2 Só restavam 52 pessoas No total de 100 Saiu uma metade Só num golpe só O clima tá ficando tenso Temos um inimigo agora O senhorzinho Eu sei, olha ele Tem fricção entre esses dois grupos Ele me disse vermelho Ela me disse a verdade Ele tem falado com essa galera Desde o começo E disseram a cor errada A mulher é tipo Caraca Tô bem, tô bem Tô bem Tô tudo tranquilo Tudo sob a ordem Ela Tudo cansada A gente tava só brincando com ele Falando a cor errada A gente tava só zoando com ele Mas ele levou pro pessoal Eles querem ganhar mentindo Mas não é assim que a gente quer jogar O que eles fizeram Foi virar um monte de gente contra eles Um monte Vocês devem estar se perguntando Como eles vão ao banheiro Aperta aqui Beleza Tão vendo a luz acendeu Em cima do cubo Então o Chris vai trazer um vaso Não deu pra encanar os quartos Temos vasos portáteis Agora isso é um banheiro E vamos sair do banheiro Caramba No final do dia 2 Quase metade dos competidores É tudo móvel Comida Comida vem até você O banheiro vem até você Você não precisa sair do quarto É divertido falar a cor errada Porque eles não souberam o que fazer Peraí Por que você quer tanto Que o número 22 saia A gente tava brigando Mais cedo Quando chegou o terceiro dia A tensão tava chegando No limite Vai fazer ela querer sair Você sabe que não vai né Que? Não tô te ouvindo Tô com fome Me deixa em paz Se eu tô com fome Eu estou me irritando O que naturalmente Fez mais gente sair Nossa Tá na hora de ir pra casa Você chegou Imagina Obrigada No final do dia 3 54 e 74 Será que a galera Aguenta quantos dias Direto? Eu não sei Vem se tá falando Do dia 4 Então tá na hora De votar Se vamos fazer outro desafio Ou não Se vocês votarem sim Muita gente vai sair Esse não é o mesmo desafio Do dia 2 Então votem com muito cuidado E aí cara Qual vai ser o seu voto? Desafio Não tá com medo De ser eliminado? Gosto de semear o caos É mais divertido assim É não tem graça A galera foi no vermelho Por que tá apertando tanto? Vambora pro desafio Então tá bom Caraca Os resultados chegaram E só 9 votaram contra Cada um tem um pedaço de papel Uma caneta E eu quero que vocês escrevam Um número De um dos competidores Um pedaço de papel Aí tem 5 aves Vai ser eliminado Timer de 60 segundos Começando E eu avisei que o desafio Seria brutal Isso não vai dar certo É isso que eu tô pensando Aposto que estão votando em mim Agora mesmo No último desafio As pessoas mentiram muito Agora as pessoas que sofreram Com as mentiras Vão votar em quem mentiu Então ser honesto Poupensa Qual o seu voto? 54 Ele é um metido E um mentiroso A 74 Ela não é uma pessoa muito grata Só tem que sair Você escreveu isso rápido Sim Todo mundo aqui tá junto Todo mundo vai votar no 54? Sim Vamos ver quem tem mais influência Isso vai ficar bem interessante Pessoal Revelem as respostas em 3 2 1 54 Eu tô vendo muitos números iguais aqui Tem uma guerra enorme Entre o 54 e o 74 Os resultados chegaram E na verdade foi por muito pouco Por causa de 2 votos Quem saiu? O perdedor É a 74 Por 14 votos Nolan Pode por favor levar a de 74? Ah esse desafio não foi tão legal assim não Precisamos fazer isso mais 9 vezes Nossa Corrigiram o que eu falei Tá da hora Os 10 Tem que sair Ele é muito irritante Tipo literalmente votou em mim Eu não fiz nada pra ele Essa é uma criança com mentalidade forte Se ele ficar até o final Ele pode ganhar O de 10 anos é o meu favorito Espero que ele não saia É tô pensando no 10 Me desculpa 10 Mas se eu não votar em você Eles vão querer me tirar Não tenho muita certeza Mas acho que ele votou em mim 3 Será que sai? 2 1 Beleza Pessoal Podem mostrar seus votos pra câmera 10 Seu voto Olha isso Seu voto 10 Caramba Foi mal carinha Então a primeira década Foi oficialmente eliminada Você é Luiz da cabeça Você superou essa fileira toda Por um único motivo Pra te tirarem Para que eles estavam com medo Me senti tão mal pelo 10 Que convidei ele pro palco Pra apresentar o resto do desafio Caraca Eu acho que ele vai querer me tirar Tá bom Eu preciso que cada um de vocês Vote na 14 Caraca Filha da mãe Filha da mãe 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14 Tá Isso Eu não sei como dizer isso Mas é Quase todo mundo votou na 14 Já era Bigativo É isso aí, cara Isso aí, bigativo A gente tem que pensar em Quem é a maior ameaça Essa vai ser difícil Se prepara O Daniel saiu Era a maior ameaça que tinha Os 51 estavam determinados a eliminar E tinham de longe O maior poder de votação O 73 também é uma daquelas Mais influências 73 Tem 15 votos Eles concentraram bastante poder ali Ai, meu Deus Não, e realmente Eles estão tirando as melhores pessoas que eu achei De aqui 71 Ok Ah, isso tá combinando O 71 teve 15 votos Cara, eu nunca me senti tão ameaçado por 50 anos É assustador Perdemos bons amigos Não queria que fossem embora Odeio fazer isso Foi o 75 Uau Isso E aí, falta 4 69 Ai, meu Deus Foi mal, é uma pena 69 Você foi elimin... Nossa, o Papai Noel, mano Sacanagem Próximo eliminado é... O 35 Com 9 votos Escolhemos aleatoriamente E, infelizmente, 21 Só podemos ser amigos até certo ponto Eu tô vendo muitos 96 Então vamos ouvir o que ela tem a dizer Ela tava perto de ser eliminada Ótimo Se é o que vocês querem, tô feliz Cara, ela é muito fofa Ela é muito fofa Eu tenho certeza que os netos sentem falta dela Meus braços Meus braços Vamos ver Pois é, sacanagem Esses malucos resolveram votar Mostrem os números Mais da metade de vocês votou na 96 Como assim? Eu não tô entendendo vocês Ela não é a maior ameaça aqui Me abraça Obrigada por tudo, sabe? Acontece E eu tô feliz Lógico que você tá feliz O bolão de dinheiro que você tá na mão, pô Não tem como Pois, Purgo, oficialmente acabou Se ainda tá no cubo, você sobreviveu Por causa da aliança Os 52 passaram intocados Pelo jogo da votação E de alguma forma o 54 sobreviveu mais uma vez Vamos pro próximo Com desafio ou sem desafio Eu voto sem desafio Eu posso esperar Agora vamos descansar, né? Dia 4 Dia 5 Tá na hora Não tenho preferido ainda Eu posso esperar Vou poder pagar minha casa Vou poder me aposentar Isso pode ser tudo pra mim 20 de vocês votaram Pelo desafio Caraca Porque tão apostando Vocês são completamente malucos Dentro de cada um dos cubos Tem uma torre de jenga Vamos tirar os blocos Um de cada vez E se a sua torre cair Você é eliminado Vixe Esse daí eu sou bom Pode ser qualquer um Menos os vermelhos Vamos continuar assim Até terem só 10 pessoas restantes Caraca Tirem o segundo bloco Quem será que vai perder? Parece que ninguém foi eliminado ainda Por enquanto Ai meu Deus Eu disse Uma pessoa a menos Ai, tô com uma mão só, hein? E mais 14 vão ser eliminadas Isso vai ser do... Ai, tá mais difícil Tá mais difícil Eita Super fácil Nossa Continuar fazendo isso Até sobrarem apenas 10 pessoas Faltei isso aqui, ó Tô sentindo os nossos caras agora Imagina, você tá ali falando Ai, também Você não tá perdendo Ai, meu Deus Conseguiu O que tá fazendo? Nada, nada Não dá pra confiar Não dá outra chance, pô Ela pode ser a última pessoa Será? Não acredito que isso ainda não caiu no chão Cara, a torre dela tá inclinando demais Vai cair Não dá pra olhar Eu não consigo Eu tenho que olhar Eu não consigo Vamos lá, Brenda Lembra do Jenga de Quintal Calma, calma Mas no Jenga de Quintal não tem o Jenga Ela tirou muito isso Já era Não tô acreditando Eu tô no top 10 90 já foram Faltam 10 Faltam 10 Vambora Se a mamãe ganhar 500 mil A gente vai pra Disney Todo mundo querendo Caraca, eu quero o dinheiro pra comprar a casa Pagar a minha faculdade Quero o meu dinheiro pra ir pra Disney Certo? Não julgarei Pessoal, agora eu vou deixar vocês votarem pelo microfone Ah Você quer um desafio? Com certeza Sim ou não? Não Sim Sim Desafio Você escolhe sim ou não? Sim Vamos fazer um desafio Largou o microfone Largou? No nosso vídeo do Round 6 Vocês amaram as bolinhas de gude Então trouxemos de volta Ai Nossa Os competidores estão jogando um contra um Com a pessoa do lado Cada jogador tem 10 bolinhas É, esse é o mais fácil, né? Mas, né? Pode ser enganado Depois de 30 minutos Só as pessoas que tiverem 20 bolinhas Continuam Esses caras só querem resolver logo Um cara ou coroa de 500 mil dólares Mentira Zero Caraca Que câmera do Senhoras e senhores, desculpa Mas deu cara Quem ganhou? É, só queria resolver lá Primeiro a marcar dois ganha, né? Com vocês, gente Ai, meu Deus Isso Foi um ponto Nossa Ah, cada um fez um desafio Mais vale, né? E aí Acertou Nossa Isso Isso Ah, meu Deus Ele ganhou de quatro Perdeu É, pessoal Não foi dessa vez Vocês ainda estão jogando E aí Opa Hacker Tudo bem, tudo bem E aí Tem 10 Tô com 10 azuis e 9 vermelhos Tá faltando uma bola? Pode contar de novo 19 Interessante Eu não tô com nenhuma aqui Só tem 7 minutos faltando Então se você se importa Devia procurar Mas cadê? Tá roubando No momento, 18 bolinhas Você tá com duas bolinhas Nossa Já era Tá tudo bem Ela Me desculpa Caraca Ótimo Elas fizeram isso Nossa Elas tão nessa Jogging coma Uma reviravolta, hein? Talvez seja Ih, nada da bolinha Achei Sério? É, tava no entredom É, sério? Ele tem mais uma bolinha E aí? Se você ganhar com essa bolinha Vai ser doido É, isso aí Será que será? Vai lá, manda ver Mano, se ele ganhar vai ser louco Vai, garoto Você consegue Droga Ah, não Eu achei que tinha ido Será? Ah, ganhou Pedra, papel, tesoura Vai Pedra, papel, tesoura Vai Pedra, papel, tesoura Vai Não esquece Assim nós dois perdemos Então um de nós tem que decidir Não esquece Um jogo diferente Pedra, papel, tesoura Pra decidir quem ganha tudo Ok, essa é por todas as bolinhas Eita Vamos no tudo ou nada Baixo ajusto Vai ser por todas as bolinhas? É Você tem 14 bolinhas E ele só tem 6 Por que quer apostar? Tudo ou nada Um minuto e meio Vamos lá, cara Pedra, papel, tesoura Vai Pronto Ganhei todas O 54 escapou da eliminação de novo Nossa Esse bicho é inteligente Faltam 30 segundos É, não Esse desafio aí tá assado Tudo bem Estamos com as últimas duas Vocês estavam na mesma posição que essa Há muito pouco tempo Há pouco tempo eu ia perder Caraca Querem dizer alguma coisa uma pra outra? Ela errou Eu te amo Eu te amo também Vamos resolver logo Tá? Vai Nossa, ela virou Ganhou ainda Caraca Aí ó, revirou o jogo Parabéns, parabéns Virou o jogo, pai As únicas pessoas sobrando são o 23, o 40, o 43, a 52 e o 54 Olha o cemitério de X Eram todos cubos E nem o meu no começo Seria mentira dizer que eu não tô nervoso As coisas estão ficando um pouco mais intensas Hoje é aniversário da minha filha E acabei de me dar conta que eu não vou estar lá com ela Nossa E aí, cara? Você vai levar esse prêmio? Vai levar Eu tô postando esse cara agora Esse desafio Os 25 participantes eliminados vão votar E os 3 que tiverem mais votos vão embora Definitivamente tô preocupado Algumas pessoas aqui lidaram com os outros do jeito errado Nunca dá pra saber o que pensam de você A essa altura eu tô bem feliz que eu não fiz nenhum inimigo Acha que as pessoas que perderam gostaram de você? É Acho que a maioria Você quer apostar 500 mil que elas gostaram? Eu não sei não, cara Você acha que as pessoas eliminadas gostaram de você? Não Não Vamos lá descobrir Literalmente perguntamos pra cada um dos 95 eliminados quem eles querem que saia Meu coração vai sair pela boca 54 vai embora Me diz aí quantos votos você levou, Joe? 10 E não é o suficiente pra ser eliminado Caraca Ele é um dos dois que passaram E quer dizer que só um desses quatro cubos vai ficar Então E aí? Eu sou um dessas coisas Quer lidar com isso? Você consegue 23 4 votos Na real você foi eliminado Não Nossa, 20 votos Perder no top 5 depois de tudo isso foi É, doloroso mesmo Super doloroso Eu não esperava que o 23 pertença E agora apenas um desses três continua Acha que é você? Espero que sim Não sou confiante Você recebeu 15 votos E aí? Eliminado Pelo menos o cara tá ali Eu te amo, Chris Não vou mentir Perder o voto foi horrível Depois de passar quase sete dias aqui Chegar tão perto de ganhar e não ganhar Dói a berça E agora são vocês dois Beleza, vamos chegar aqui Isso é tenso Muito tenso 54 Eu fui o mais votado, eu sei Peraí, como é que você sabe? Não confio No cara que tá ali não mesmo Já era, garotão Tchau Eu só sei É, foi você Você levou 37 votos Então eu tô dentro? O que quer dizer que 52 Você passou O cara não tava na mira dele, pô É uma chance em uma na vida Tenho 50% de chance de ganhar meio milhão Você vai ganhar, cara Eu tô apostando em 40 Hashtag 40 Tem uma última surpresa pra vocês O que acha que é? Hum, eu não faço ideia Os três vão ganhar cash Isso é pra minha filha É o aniversário dela? Vamos ver o que tem atrás da cortina Faz isso comigo Mentira, mentira Eu arrepio, diabo Ah, sei lá que você disse Ah, meu Deus Você não vai perder o aniversário da sua filha Oi É o papai Você vai ganhar Os três vai ganhar, quer ver? Não importa se você perder A gente tá orgulhoso de você Você consegue Parabéns! É Olha, essa aqui é a minha família E aí, e aí? E aí? Não preciso de mais nada Elas duas são tudo pra mim Dentro de uma das maletas Tem um cheque de meio milhão de dólares Todo mundo no set tá vendado Até o cameraman Enquanto eu embaralho as maletas Eu prometo que vai fazer sentido daqui a pouco Beleza, já embaralhei as maletas Por terem escolhido um desafio Podem sair agora dos cubos E se encontrar no meio Meio milhão de dólares Vai pra mão da 52 ou do 40 Eu vou tirar na moeda Pra decidir quem pode olhar Dentro da maleta E aí? E vai ser a única pessoa Que sabe onde o dinheiro está É um jogo de blefe Isso mesmo Porque aí a outra pessoa Vai adivinhar Onde ela acha que está o dinheiro Cara ou coroa? Cara Mano, essa aí De seu futuro da hora? Coroa Coroa Quando você estiver pronto Pode olhar a sua maleta Nem quero saber o que tem aí Não dá pra sustentar o peso Nossa Agora a 52 tem que decidir Se ela vai ficar com a maleta Ou pegar a dele Joe, e você tem 500 mil na sua maleta? Eu vou falar Caca, tá bem sério E aí? É Você está mentindo? O que você acha? Nossa Tipo Tinha mais alguma coisa na maleta? Além do dinheiro? Vê a logo do Mr. Beast Vê um cheque nela? Vê Então ele está mentindo Está sendo honesto? Ele está mentindo Passou um bom tempo comigo O que você acha? Isso é desesperado Está na dela Ela está na dela E aí? Ela vai ficar com a maleta Ou pegar a dele? Nossa Está mentindo É uma decisão difícil O que você acha? O que passa pela sua cabeça? Acha que está ali? Não acho que está com ele Acho que está comigo Eu estou tão nervoso Eu estou com o meu coração Muito acelerado Eu estou muito ansioso Está com ela quer dizer Jura que o dinheiro Está na sua maleta? Para de ficar fazendo pergunta Escolhe logo Não acho que está com ele Acho que eu vou escolher a minha Vai ficar com essa? É isso? Ok, Joe O que tem dentro da sua maleta? E aí? Mentira Não está Está lá na dela E aí? Vai de suspense Ai meu Deus! Eu sabia! Ah, nossa, cara Me ganhou Me ganhou direitinho Cara E você falou que estava lá Eu falei Esse homem literalmente Falou a verdade Ai meu Deus Que jogada doida, cara Não tem problema Ele falou a verdade Conseguiu Desde o início Acreditamos que pessoas boas Podem ganhar Ser honesto compensa Boa Pode nadar Mesmo não tendo ganhado Queremos te dar 10 mil dólares E uma viagem para Disney Com a sua família Para você se sentir melhor Obrigada Ainda vai poder ir Galera, esse foi mais um vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Não esqueça de deixar seu like aqui Comenta embaixo O que você achou desse vídeo Mano, que tensão Se você quiser assistir esse vídeo Está aí nos comentários Se você não é inscrito Se inscreva no canal Galera, muito obrigado E até o próximo vídeo Valeu!